Doutora, por acaso, tem como uma pessoa que não tem sintoma ter uma metástase sem sentir nada? Tem sim, tem sim. Tem como uma pessoa que não está sentindo nada ter uma metástase, porque às vezes a metástase, o câncer é silencioso. E aí eu vou contar um caso aqui para vocês de uma paciente minha com câncer de mama. Ela tinha tido o diagnóstico do câncer de mama inicial em 2019, aí ela fez o tratamento hormonal e três anos depois ela teve uma recidiva do câncer no fígado e ela não sentia nada. Como é que a gente fez o diagnóstico? Através dos exames de seguimento, através dos exames de rotina. Por isso que é tão importante a gente fazer exames de rotina, principalmente você que já teve câncer. Então siga as consultas direitinho, faça as consultas de seguimento de acordo com a solicitação do seu oncologista, porque muitas vezes a metástase pode não dar sintomas e ela vai ser diagnosticada nos exames de imagem de rotina ou através de marcador tumoral, que no caso de pacientes que já tiveram câncer, eu solicito os protocolos no caso desses pacientes que já tiveram diagnóstico, cabe nesse protocolo do marcador. O marcador pode estar alterado e aí a gente vai pedir um exame de imagem para confirmar por que que está aumentando. Então, gente, como isso é uma verdade, né, que pode ter metástase sem sintoma, todo paciente que já teve câncer já precisa ir certinho nas consultas de rotina e fazer os exames de rotina. Ó, tô gostando de ver agora, temos 54 likes e 55 pessoas ao vivo. Ah, tá melhorando. Seguindo aqui, é a pergunta da Márcia. Doutora, doutora, após uma cirurgia, metade do estômago foi retirado, após um ano o câncer voltou à parede gástrica, né? Então, lembrando, gente, câncer de estômago, né? Falar um pouquinho agora sobre câncer de estômago. Quando o câncer tá localizado, não metastático, né, e inicial, vai começar pela cirurgia. Mas, na grande maioria dos casos de câncer de estômago, não é suficiente só fazer a cirurgia, né? Grande parte dos casos, o paciente vai precisar fazer uma quimioterapia adjuvante, que é uma quimioterapia preventiva, exatamente para prevenir aí essa recidiva do câncer. Aqui, a Márcia conta para a gente, que a recidiva foi no estômago, né? Então, provavelmente, essa recidiva foi diagnosticada através de uma endoscopia. Mas, né, sendo que o câncer voltou na parede do estômago, pode ser, né, possível, de repente, uma nova cirurgia, seguida de um tratamento sistêmico, uma quimioterapia, para evitar novas recidivas, tá? Aqui tem uma pergunta interessante também. Olá, doutora, vou fazer uma pergunta para a próxima live. Moro nos Estados Unidos e, recentemente, meu pai foi diagnosticado com câncer coloretal metastático, múltiplos nódulos hepáticos, nódulo único no pulmão e metástase óssea. Tem chance de cura? Gostaria de saber, pois vou embora para cuidar dele. É difícil a cura nesse caso, tá? Quando a gente fala de cura em câncer coloretal metastático, é quando são metástases únicas, tá? Um ponto no fígado, que pode ser retirado, um ponto no pulmão, que pode ser operado. Quando a gente fala de múltiplos nódulos hepáticos, além de metástase no pulmão e óssea, a gente está falando de múltiplos pontos de metástase. Então, aqui, já não dá para a gente, né, tecnicamente, pela medicina, falar em cura, tá? Então, aqui seria um tratamento objetivando o controle da doença, tá bom? É a do José. Doutora, tive um câncer de intestino e fiz quimioterapia. E após, fiz exames de imagem, tomografia e PET scan. E nenhum problema apareceu. Mas o marcador CEA veio alterado. Isso é preocupante? Não é, José. Porque, ó, se você fez os exames de imagem e fez o PET scan e não mostrou nada, somente o marcador veio alterado. Se ele veio ligeiramente alterado, isso não é preocupante. Mas converse com o seu médico para ver se não está na hora de fazer uma colonoscopia, né? Para entender, e tem que entender também o quanto que esse CEA veio alterado. Então, alterado pouco, só tocado, ou ele veio muito alterado, na casa de 200, 300, 500. Então, depende do nível de alteração. Mas só da tomografia e do PET scan, né, estarem sem evidência de doença, isso é um fator muito positivo. Mas, de repente, conversa-se, não é a hora já de fazer uma nova colonoscopia para checar a parte interna do intestino também, porque o PET scan, às vezes, não enxerga ali dentro do intestino, tá bom? Seguindo aqui, doutora Vilha, o paciente oncológico com tratamento tem facilidade a ter anemia, né? Com isso, precisa tratar também, é verdade? É verdade, sim, Robeli. Pacientes que estão em tratamento oncológico, de quimioterapia principalmente, mas também de terapia-alvo, de inibidores de ciclínios, que são medicamentos que a gente usa para a mama, têm uma chance maior de ter anemia, isso é verdade. Porque os próprios medicamentos, eles têm como efeitos colaterais a anemia, né? Eles vão causar uma aplasia da medula, ou seja, a medula óssea passa a produzir menos hemácias, isso é uma toxicidade, uma intoxicação pelo tratamento, e sim, isso é verdade. E a Robeli está coberta de razão. Nesses casos, a gente precisa também dar o suporte para a anemia. Um paciente está recebendo tratamento oncológico e está dando anemia, a gente precisa tratar da anemia também. E como que a gente trata da anemia? Primeiro, tem que entender, será que a anemia está relacionada à medicação? Então, entender isso. Será que eu preciso fazer algum ajuste de dose? Está com muita anemia? Será que a dose está alta? Então, avaliar essa questão. Outras formas de auxiliar na anemia, eu tenho medicamentos, né? Vou citar um nome aqui, quando o paciente está com anemia e está fazendo quimioterapia e precisa continuar, e eu já reduzi a dose no que era necessário, indicado, é a eritropetina, tá? É um medicamento utilizado para auxiliar na anemia relacionada ao tratamento oncológico, principalmente quando o paciente está em quimioterapia. E em situações de anemias graves, sintomáticas, onde o paciente tem sintomas, por exemplo, de falta de ar, de palpitação, sintomas de baixo débito, hipotensão, quando a hemoglobina está abaixo de 7, prioritariamente. Nesses casos, né? Eu preciso fazer até a hemotransfusão, que é a transfusão do sangue, né? Mas isso vai ser orientado aí na consulta médica, mas é um fato, né? Os pacientes que estão em tratamento oncológico têm mais chance de desenvolver anemia, e a anemia deve ser cuidada sim, porque se não cuidar da anemia durante o tratamento do câncer, isso vai causar sintomas para o paciente, né? Como fraqueza, falta de ar, palpitação no coração, queda de pressão. Então, é importante ficar atento aí no exame de sangue durante o tratamento oncológico. Boa noite, doutora. Por gentileza, qual local no Brasil está realizando pesquisa de terapia celular para câncer de tumores sólidos, CAR-T-CEL para pâncreas? Tem um familiar diagnosticado com tumor, aproximadamente dois anos, passa por tratamento. Aqui, eu tenho vídeos aqui no canal falando um pouquinho sobre a terapia do CAR-T-CEL, que é a terapia celular. A terapia celular já é uma realidade hoje, aqui no Brasil, para tumores do sangue, que leucemias, linfomas e mielomas, que são os tumores tratados pelos hematologistas. E já temos em vários centros no Brasil, aqui em São Paulo, vários centros, que já fazem o CAR-T-CEL, que já está liberado pela Anvisa, para essas três indicações, né? Mieloma, linfoma, leucemias. Então, vários centros em São Paulo já fazem. Vocês que vão lembrar, isso foi para a mídia, veio para a mídia, no meio da pandemia, pela pesquisa de Ribeirão Preto, da USP, onde começou essa pesquisa, a utilização do CAR-T-CEL no Brasil. Então, a USP, Ribeirão Preto também faz, mas hoje, ele é no Brasil, um tratamento que ainda é feito somente nos tumores hematológicos. Então, por hora, eu não saberia te informar de nenhum centro no Brasil que está fazendo terapia celular para câncer de pâncreas. Lá fora, nos Estados Unidos e Europa, existem estudos de fase 1, onde pacientes com câncer de pâncreas também estão sendo recrutados para a terapia celular. Mas ainda está na fase 1 de estudo, que é uma fase bem inicial. Então, o que a gente tem hoje com relação à realidade da terapia celular para os tumores sólidos, é que ainda não há dados suficientes para indicação. Então, está ainda em protocolo de pesquisa. Então, gente, agradeço vocês que estão aqui. Vocês que estão gostando, deixem um like, deixem comentários, compartilhem esse conteúdo. Agradeço a vocês que estão ajudando no crescimento desse canal. Tchau. 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 Obrigado.